pouco a respeito da entrevista que nós teríamos para falar justamente das ações que já estão sendo realizadas, planejadas para a questão do enfrentamento às chuvas. A gente sabe que se aproxima o período chuvoso em Teresina e em Teresina, historicamente, a gente sabe que existem alguns pontos que acabam trazendo ali pontos de alagamento, complicando o trânsito, complicando também a situação das pessoas que precisam se locomover e até mesmo situações de pessoas que moram em áreas de risco, consideradas de risco pela defesa civil e essa situação toda que é, historicamente, acontece ali no início finalzinho do ano, início do ano seguinte. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Edmilson Ferreira, que é presidente do Comitê de Enfrentamento a Desastres Naturais de Teresina, que vai falar para a gente sobre, justamente, bom dia, doutor Edmilson, sobre essas ações que já têm sido planejadas, a gente sabe que não tem como prever, mas tem como a gente se preparar para essas ações. Bom dia. Bom dia, Valdeluz. 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 Bom dia a todos. É, exatamente, nesse período de chuva, começa finalzinho de dezembro, nós, inclusive, fomos surpreendidos no primeiro ano de mandato, ainda não estávamos empoçados e recebemos uma grande chuva no dia, no final do último dia do ano. E foi aquela dificuldade terrível para ajustar a situação. Mas conseguimos dominar e, nos anos seguintes, nós tivemos menos problemas, porque todo o processo começa antes. Já final de outubro e início de novembro, a prefeitura começa a fazer a questão da limpeza, tratar o problema da limpeza, a desobstrução de canais, de galerias e toda essa situação que tem a ver com o escoamento das águas nas regiões mais críticas, predominantemente na zona norte da cidade, por conta das lagoas que lá existem. Mas também a cidade inteira passa pelo processo de áreas de risco. E aí, a gente sabe que também é importante, um dos focos é também a manutenção das galerias, limpeza dessas vias, que acabam, no período chuvoso, recebendo um maior volume de água e entopem, acabam trazendo também alagamentos, pontos de alagamento em algumas regiões, principalmente ali na região da zona norte, que é comum o número, é um número maior dessas galerias. Tem sido feito também um trabalho de limpeza, de manutenção dessas galerias? Como é que tem sido realizado essas ações? Exatamente. Nós já estamos em movimento desde finalzinho de outubro, trabalhando com essa questão da limpeza, da desobstrução dos canais, dos bueiros e fizemos já a manutenção das bombas que trabalham para o escoamento das águas nas lagoas. Só ali na região norte, nas lagoas de nós, nós temos 12 bombas. Então, elas têm que ter o ano de 2021, nós fomos surpreendidos ali, mas em seguida corrigimos e trabalhamos com 12 bombas funcionando em um período mais crítico. E agora nós já estamos em movimento. O comitê anualmente é constituído pelo prefeito, o doutor Pessoa, através de decreto. Eu fui nomeado e designado como coordenador pela experiência e o aprendizado já adquirido nos anos anteriores, naturalmente. Os secretários que participam deste comitê são praticamente, não diria todos, mas muitas secretárias importantes. Tipo, vou citar aqui a Iturbo, Estado no Meio, porque eu já estou lá na Iturbo, a Sendu, todas as Saades, a Fundação Municipal de Saúde, com forte participação da zoonose, a SEMCASP, que é uma secretária importantíssima, que cuida da questão social, do acolhimento, a SEMEC, que tem as escolas, se bem que nós não vamos usar escola este ano, naquele primeiro ano usamos, porque era um período de pandemia, muitas escolas estavam fechadas, mas agora não fazemos mais isso. Nós não faremos. Vamos usar prédios públicos, todos os abrigos e o programa Cidade Solidária com aluguel solidário, cesta básica, kits de higiene, kits de... todos os kits que nós temos nesse acolhimento. A SEMCASP é que faz esse trabalho. participa fortemente do processo, a defesa civil, que é a principal, o principal braço dentro da... do comitê. Vamos usar também, se a situação exigir, vamos pedir a participação do exército. A Equatorial e a Água Eterígena também participam, porque tem a ver com essa questão, energia, falta de energia e também rompimento de tubulações, de água, de esgoto, pela cidade com a pressão das águas e das enchentes. Também, se necessários, vamos chamar a defesa civil do Estado, que por várias vezes já participou, e obrigatoriamente o corpo de bombeiro militar e civil. Você citou um ponto que seria a minha próxima pergunta com relação ao atendimento às famílias que vivem em situação realmente ali de áreas mais vulneráveis, de risco, até mesmo que a defesa civil já realize esse estudo antecipadamente, para justamente monitorar e apontar quais são essas áreas de risco, quais são as famílias. Obviamente, o período chuvoso, propriamente dito, ainda não iniciou, e esse trabalho é realmente de prevenção, é de planejamento, mas um dos pontos que já foi realizado nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro do comitê, é justamente ter locais para receber essas famílias que possivelmente possam precisar sair de suas casas. E as escolas, agora também muitos pais, que já era uma demanda que o comitê exigia, vão poder receber também essas famílias, assim como outros abrigos. Pois bem, exatamente isso. A SEMCASP, que é o braço forte para essa questão da assistência social, ela participa fortemente com um grupo de assistentes sociais e outros funcionários que possam atuar no mapeamento e no cadastramento de todas as famílias que passam, que passarão, né, por essa situação de, vamos dizer, que todas as famílias que possam vir a ser atingidas pelas enchentes, pelos alargamentos. Não só isso, também, aquelas que moram em regiões, em áreas de risco, com possibilidade de deslizamento, né, de barrancos e por aí afora. Então, nós estamos hoje, estamos mapeando todas essas áreas, nós temos aí mais de 56 áreas de risco já mapeadas pela Defesa Civil. Contamos com a participação forte de outros órgãos, inclusive do Estado, para fazer esse mapeamento. Trabalhamos diretamente com a meteorologia para previsões e estamos preparados porque nós já estamos fazendo pela terceira vez. A questão toda é essa, o acolhimento, no primeiro momento, ele ou vai para um abrigo ou vai para um aluguel solidário, que a Prefeitura faz esse, cobra esse custo, todo ano é assim e nós fazemos o mapeamento com os registros, o cadastramento e o registro de todas as famílias que terão que sair das suas casas, ou porque a casa foi desmontada, né, pelas águas, ou porque está em condição de iminente de risco, né. Quem cuida dessa parte é a SENCASP. O comitê faz os registros e coordena todas essas ações com o pessoal da SENCASP, com a Zonose, com as Saades, todas participam, a S-Trans participa com isolamento, com orientações. Temos aí também o bombeiro e temos uma participação forte do pessoal da Sendu, que é na limpeza e no trabalho de recolhimento das famílias, naqueles pontos mais difíceis, que é com, usamos muito o pessoal do CTA, antigo CTA, hoje é a Litucera, que tem um contingente grande na rua trabalhando, então aproveitamos carros, máquinas e caminhões, ônibus, caminhão baú, caminhão aberto, para o recolhimento desse pessoal. Chegamos a usar até a Teresina Luz para trabalhos noturnos com os refletores nas áreas escuras que ficam lá, porque nesse momento falta energia, acontece de tudo aí que precisa de apoio. É verdade. Doutor Admir, você falava agora há pouco também que um dos parceiros, além da Defesa Civil, é a própria meteorologia. Se você já tem aí no comitê essa previsão de quando inicia realmente o período chuvoso aqui na capital, de quando há essa previsão, se há uma previsão de um volume grande de chuvas para esse próximo ano, ou se deve seguir a média dos anos anteriores? Nós acompanhamos a meteorologia e também as previsões durante o período das chuvas, a elevação dos rios, o nível de elevação das águas, da lâmina d'água dos rios. Nós utilizamos a CPRM, o pessoal da meteorologia no estado e também fazemos o trabalho diário. Nesse momento nós estamos vendo, percebendo pelas informações que poderá. Tem informações, olha, não deve chover tanto, porque isso, porque ele doelninha, doelnina por causa doelninho, essas coisas todas, mas nós estamos nos preparando para chuvas. Tradicionalmente as chuvas chegam no final de dezembro, como foi em 2021, caiu uma grande chuva, gigante, diria, no dia 31 de dezembro. Nós chegamos no dia 1º de janeiro para tomar posse, a cidade estava completamente conflagrada pela situação do desastre natural. Mas, assim, nós estamos... O primeiro passo é cuidar da limpeza, da desobstrução e dos bueiros, das galerias e dos canais. Isso é o primeiro. Colocar as bombas em plantão. Bombas de escoamento das águas das lagoas, principalmente. São várias lagoas em Teresina, na zona norte com centros maiores, né? E assim por diante. Nós estamos fazendo, exercitando o aprendizado dos anos anteriores. Tivemos uma redução muito grande dessa problemática toda no segundo ano do mandato. Porque nós já aprendemos no primeiro e fizemos o trabalho de prevenção. Continuando. Já agora em outubro, final de outubro, nós já estamos trabalhando. O prefeito decretou já a Constituição, o decreto do comitê. Eu me fui colocado lá, designado como coordenador, com a participação de todos esses órgãos. Já fizemos a segunda reunião agora nesta terça-feira, ontem. E vamos fazer toda terça-feira uma reunião que vai ser baseada lá na zona norte. E vez por outra pode sair em outro lugar, porque o prefeito gostaria que não estivesse muito concentrado. Por que zona norte? Porque lá é onde tem a maior conflagração desse problema. Muito bem. Presidente, eu quero agradecer a sua presença. Mas antes eu queria dizer também que o senhor reforçasse, então, para as famílias que vivem ainda, obviamente, a Defesa Civil já faz esse mapeamento, você já tem a noção, realmente, cadastro dessas famílias. Mas como procurar alguma família, alguma pessoa que precise realmente dessa situação no período? Quais são ali as orientações para essas pessoas que vivem em situações de risco? De quando forem surpreendidas por uma chuva muito volumosa? Que possam sair de casa? Qual a orientação para essas pessoas, realmente? E como o comitê pode se colocar à disposição para atender e receber essas pessoas? Então, para a população, pode ficar tranquila, porque nós já estamos fazendo todo o trabalho preventivo. Será disponibilizado telefone para contato dentro do comitê, em alguns órgãos, na SEMCASP e na SENDU, porque ela tem um leque grande de coordenação das ações de limpeza da cidade, sobretudo limpeza da cidade. Então, mas cabe aqui, é bom ressaltar, a colaboração da população é importante na questão da limpeza. Não descartar, evitar descartar o lixo na rua em lugar proibido ou inadequado. Porque quando as chuvas chegam, esse material é arrastado para os pontos baixos das ruas, das vias, entupindo, obstruindo as captações, as áreas, os bueiros, as bocas de lobo. Ou seja, toda a parte baixa da cidade será inundada pelo carreamento desse material, pelas chuvas e pelas enchentes, que vão por cima das vias. Chuva muito forte, muita água, num pouco tempo, num período muito curto. Não tem como, todas as cidades, nós não somos a única cidade do Brasil que tem enchente. Acabamos, estamos com exemplos terríveis, de grande monta no Rio Grande do Sul. Quer dizer, estados, diria assim, estados ricos, com problemas semelhantes ao Terezinha, que é uma cidade com dificuldades de aporte financeiro para cuidar dessas questões todas. Perfeito. Eu quero agradecer a sua presença aqui, que a gente possa ter outras conversas, assim que forem também adotadas novas medidas, que a gente possa estar anunciando para a população, porque é importante conscientizar, trazer essas orientações, para que as pessoas também possam estar preparadas para esse período. Muito obrigado. Obrigado. Eu só queria acrescentar para a população um mote importante. A cidade limpa não é a que mais se limpa. A cidade limpa é aquela que menos se suja. Isso é um recado para a população trabalhar na sua contribuição. É verdade. A gente conversou com Edmilson Ferreira, coordenador do Comitê de Enfrentamento e Prevenção às Ações da Chuva. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Estão à disposição para qualquer eventualidade ou esclarecimento. Perfeito.